Olá, tudo bem? Hoje vamos falar sobre diagnóstico na reprodução assistida. Por que que é importante ter um diagnóstico antes de iniciar o tratamento de uma paciente, de um casal que vai submeter o tratamento de fertilização? É muito importante porque, como todas as doenças, como todos os problemas médicos, temos que ter um diagnóstico claro e muito bem esclarecido para que o tratamento inicie. O que temos que fazer então? Temos que identificar as possíveis causas da infertilidade, que na maioria dos casos as causas são ocultas. Então, exames convencionais não revelam a verdade sobre as causas. E aí então, precisamos investigar todas elas e isso um serviço de reprodução humana de alta qualificação consegue fazer. O que podemos conseguir quando se faz um diagnóstico preciso e adequado sobre as causas da infertilidade? A gente consegue evitar que essas pacientes tenham múltiplas fertilizações in vitro. Quanto mais precisão no diagnóstico, quanto mais cuidado temos em assertivas, menos fertilizações nós vamos ter e mais gestações vamos ter. O que nós temos observado, o que nós temos visto nas pacientes que nós procuram? Nós procuram pacientes com 4, 5, 6, 7, 8 fertilizações e perguntam para elas, mas qual é na verdade o seu, por que você está infertil? O que que houve? E elas dizem assim, não sei doutor, nós não sabemos. Isso mostra que precisamos investigar mais. É assim que funcionamos, assim que entendemos. Entendemos que a medicina precisa de diagnóstico, precisa de diagnósticos precisos e com isso nós economizamos tempo, dinheiro e aumentamos as esperanças dos nossos pacientes. Se tiverem dúvidas, não hesitem em entrar em contato conosco para que a gente possa esclarecer as dúvidas que ficaram.